Agora vamos falar então da Secretaria de Planejamento. O planejamento também teve uma... o reúrbio, né, Ivandro? Está tendo. Está tendo, né? Muitas famílias conseguiram a escritura das suas casas. E como é que está essa situação? Tem mais em andamento? Tem, tem. Agora o próximo passo é a entrega das matrículas da Praia da Caçamba. Deve girar em torno de 500 matrículas. E na sequência deve ser... 500 matrículas? 500 matrículas. E depois o próximo passo deve ser o Estela Mares, né? Então está sendo feito. E aí, a partir de janeiro para cá, o planejamento criou uma nova metodologia de reúrbio. Foi criado um conselho municipal de reúrbio, onde tem o presidente e várias pessoas, dentre elas algumas que são concursadas no município. E esse conselho municipal é o que decide tudo sobre o reúrbio. Não está mais sobre a tutela do prefeito. Então, eles fazem reuniões semanais sobre o reúrbio. Os nossos advogados estão fazendo curso toda semana sobre a matéria. É uma matéria muito nova. Os nossos funcionários também estão fazendo curso via remoto, presencial. Então, tem mais cabeças se informando da matéria para que a gente tenha uma equipe multidisciplinar em relação ao reúrbio. Até porque o reúrbio é uma lei federal, né? E que é muito nova no mercado. Conforme você lê, você interpreta de uma maneira. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que ter curso, tem que ter conhecimento para não fazer as coisas erradas. Então, a gente está tomando todos os cuidados, como a gente vai continuar fazendo. Mas, paralelo a isso, a gente também está fazendo a divisão do arroio com bairros. Provavelmente, dentro de 30 dias, a gente deve estar levando uma lei para a Câmara, para ser aprovado a divisa dos bairros do arroio, com seus limites e nomes. Já fizeram o levantamento, doutor? Fizemos o levantamento, fizemos uma reunião aqui na prefeitura com os vereadores. A gente, mais ou menos, delimitou, pela vontade da população, né? Como eles chamam o nome carinhoso do bairro, da onde que se imagina que começa, onde é que termina. Então, o nosso engenheiro agremissor, agora com o aparelho que a gente comprou, uma estação total, está fazendo toda a divisa georreferenciada. Isso é muito importante, né? E a gente vai... A cidade tem mais identidade também, né? Sim, você passa a ter... Que bairro tu é? Exatamente. Hoje é só, ah, eu moro na praia tal, na praia tal, mas a praia tal, ah, fica perto do que, né? Assim vai ter uma... Exatamente. A gente começa a arrumar, né? Nós vamos ter, em breve, uma audiência pública para alterar alguns itens também do plano diretor que foi aprovado em 2018 e também alguns itens dentro do Código de Obras, que são orientações do Ministério Público. Então, a gente vai fazer algumas alterações, assim, para adequar. Nós estamos agora terminando, finalizando os detalhes que, a partir de agora, o município vai começar a tirar a obrigação de fazer aqui a autorização de água e luz. O município vai somente fazer a regularização da obra, a água é na JW, a luz é na Celeste. Então, a gente também está trabalhando juridicamente para que isso possa efetivar. Então, a gente tem bastante trabalho sendo feito, né? O Jorge tem feito um belo trabalho na Secretaria de Planejamento. E nós devemos também, a partir do mês de abril, começar a comprar lâmpadas de LED para iluminação pública. E, com o tempo, a gente vai substituindo e vamos ver se conseguimos, durante esse ano, a gente vem trocar duas mil lâmpadas, que são lâmpadas de vapor de sódio, por lâmpadas de LED. Além de melhorar a iluminação, vamos economizar na questão da iluminação pública. Muito bem. Obrigado. Obrigado.